Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar o Evangelho de São João, capítulo... Aliás, Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 6, 12 a 14. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Não deis aos cães as coisas santas Nem atireis vossas pérolas aos porcos Para que eles não as pisem com os pés E voltando-se contra vós, vos despedacem Tudo quanto quereis que os outros vos façam Fazei também a eles Nisto consiste a lei e os profetas Entrai pela porta estreita Porque é larga Porque larga é a porta E espaçoso é o caminho que leva à perdição Vou repetir Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso é o caminho que leva à perdição E muitos são os que entram por ele Como é estreita a porta E apertado o caminho que leva à vida E são poucos os que o encontram Essa é a palavra de salvação para nós Uma palavra forte O Senhor que nos mostra que não podemos ser ingênuos Que não podemos jogar a palavra de Deus Ao léu Mas temos que evangelizar com discernimento Para que nós não atiremos aos cães As coisas santas Ou seja, aqueles que nem amam a Deus Que não se interessam pelo evangelho Ou que vivem na ignorância Não adianta você querer falar das coisas do céu Para que ainda tenha a mentalidade do mundo Que tenha as coisas do mundo ainda Como o dia a dia dessa pessoa Ela não vai entender a linguagem do céu É preciso que antes ela nasça de novo Essa palavra nos convida também A buscarmos aquele que é o caminho Da nossa libertação Aquele que é a porta Que nos leva para o céu Não é, Padre Alessandro? Salete, quando Jesus Cristo esteve neste mundo Ele teve duas missões muito importantes A primeira Nos garantir a salvação eterna Ele fez isso com a sua encarnação Vida, morte e ressurreição Mas teve uma outra missão também muito importante Que foi nos reconduzir No relacionamento profundo com Deus Pai Jesus reverteu, vamos dizer assim O modo como o ser humano se relacionava com Deus Antigamente era um Deus distante E Jesus vai falar que Deus, Ele é Pai É um Deus próximo É um Deus que ama É um Deus que cura É um Deus que liberta É um Deus que salva E quando Jesus revela isso Ele está revelando o desejo Do coração do Pai O Pai deseja que você esteja na eternidade com Ele O Pai deseja que você esteja no céu E aí a gente vai viver como esse caminho até a chegada do céu? Duas coisas Na nossa relação com Deus E na nossa relação com o outro Diante disso Jesus quer que a gente entenda que é uma prioridade na nossa vida A nossa relação com o Pai Nada e ninguém pode nos tirar dessa relação E quando eu entendo isso Que a minha vida é preciosa para Deus Que Deus me quer na eternidade Que Deus me salvou em Jesus Cristo E quer conservar essa salvação Eu vou entendendo a minha relação com os outros A minha relação com a Salete Passa pela minha profunda relação com Deus A minha relação com a minha família Passa pela minha profunda relação com Deus Dizendo isso Eu volto àquilo que a Salete diz Quando a nossa vida Quando nós entendemos Que a nossa vida é preciosa diante de Deus A gente não desperdiça Com coisas que não levam para o céu A gente não desperdiça Com relacionamentos que não nos levam para o céu A gente não desperdiça Buscando e querendo coisas Que não vão nos ajudar a passar Pela porta que vai levar para o céu Quando Jesus fala da porta estreita Da porta larga O que ele está dizendo? Tem tanta gente que não consegue Passar pela porta estreita Que está carregando tantas coisas Exatamente Está cheia de pesos De entulhos Precisa se libertar Dos vícios Dos ressentimentos A porta estreita Não é uma porta Difícil Só vão passar os escolhidos Pela porta estreita Passam aqueles que estão livres Das coisas deste mundo E abertos para o Senhor Quando a Salete falava Adianta ficar falando de Deus Com quem não vai entender Porque talvez Você está perdendo tempo Fazendo coisas que não devia E deixando de fazer O que você devia E o que você precisa fazer? O que você deve fazer? Em primeiro lugar Cuide da sua salvação Cuide da salvação Da sua família Cuide da libertação Da tua casa Quantas coisas estão Na tua casa Que não deveriam estar? Quantas coisas estão Na sua vida Que não deveriam estar? E olha Eu dizendo isso para você Estou dizendo para mim A gente precisa hoje Se livrar Se libertar Daquilo que está nos impedindo De entrar pela porta estreita Não desperdiça o seu tempo Como diz no português No popular Desperdiça o seu latim Com quem não está querendo Entender E ir junto com você Para o céu Você tem algo mais importante O coração do Pai Por isso vamos rezar assim Se Cristo me libertar Verdadeiramente Verdadeiramente Livre ser Livre para passar pela porta estreita Olha aqui para a cruz e cante Liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus Liberta-me Pelo sangue do Senhor Liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus Mais uma vez Contemplando a cruz Liberta-me Liberta-me Senhor Jesus Liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor, nós estamos aqui clamando a Ti a libertação Porque queremos, Senhor, passar pela porta estreita Não pela porta larga Não queremos mais a porta da perdição A porta das coisas fáceis, dos prazeres deste mundo A porta da sedução do mundo, do maligno A sedução do poder, do prazer Mas queremos, Senhor, passar pela porta estreita A porta do Seu coração A porta daqueles que o Senhor elegeu e escolheu Para estar contigo Embora pecadores Nós queremos passar pela porta dos escolhidos Por isso, Senhor, nós colocamos aos pés da cruz Os nossos pecados Pedimos perdão pelos inúmeros pecados Que nós cometemos contra vós Pecados de estimação Pecados que se repetem Pecados que nós ainda carregamos E arrastamos ao longo da nossa vida Sim, Senhor, nós pedimos a libertação Diante da Tua cruz Liberta-nos Porque se o Senhor E só o Senhor Nos libertar Verdadeiramente livre Seremos Porque não existe outro Porque não existe outro que possa nos libertar Não existe outro Deus que possa nos libertar Não existe outro caminho para a nossa libertação Que não o Teu caminho Os Teus caminhos Por isso, liberta-nos, Senhor Liberta as áreas da nossa vida que estão oprimidas Pelo pecado Pelo pecado Que estão escravas Do pecado Vai apresentando a cruz de Cristo Você que está aqui, meu irmão As áreas da sua vida Que ainda vivem Escravas do pecado Seus pensamentos Seus sentimentos Suas emoções Seu corpo A sua vontade Vá entregando agora a cruz de Cristo Tudo que está aprisionando você A vida velha Aos pecados do homem velho Porque aquele que está em Cristo É nova criatura Vai nesse momento apresentando E pedindo a libertação No seu falar No seu pensar No seu agir No seu sentir Porque a porta que Jesus tem pra você Não é larga Não é a larga E muitas vezes você tem escolhido Passar pela porta larga Porque é mais fácil Mas a porta que de verdade Vai te levar para Deus É a porta da renúncia É a porta da libertação Dos pecados Dos vícios Para que você seja livre Para amar a Deus Não é simplesmente Libertar-se do vício Por libertar Não Mas libertar-se Para conseguir passar Para passar por esta porta De perder as gorduras do pecado Para passar por esta porta estreita E o Senhor está tocando já em pessoas Que nunca ouviu falar dessa realidade Mas que agora o Espírito Santo Está revelando a você O pecado Você até que se acha sem pecado Já é um motivo para confessar Quando a gente se acha Sem pecado Perfeito Santo Bom Que não faz mal para ninguém Todos somos pecadores Precisamos Nos arrepender E nos libertar Em Cristo Jesus De toda situação de pecado A palavra diz Tudo que você quer que faça a você Também faça o outro Se você quer que alguém faça o bem para você Você precisa fazer o bem também Para aquela pessoa Na mesma medida O Senhor te toca agora Para o arrependimento Para de fato Deixar Virar as costas Para o inimigo Voltando-se para Deus Essa imagem que me vem De nós virarmos as costas Para o inimigo Dizendo não ao pecado E nos voltarmos Para Deus Por mais atrativo que seja Esta visão É preciso Renunciar Renunciar Aquilo que tenha traído O seu olhar Para longe de Deus Aquilo que tenha traído Os seus sentimentos Para longe de Deus Aquilo que tenha arrastado você Para a bebida Desregrada Para uma vida desregrada Para uma vida louca Essa expressão Essa expressão Pessoas que tem tido Uma vida louca E o Senhor agora está tocando você Porque se Cristo te libertar Verdadeiramente livre Você será Porque Ele Porque Ele É o seu libertador Não é você Que se liberta Do álcool Não é você Que se liberta Das drogas Não é você Que se liberta De qualquer vício Que esteja Na sua vida Mas é se unindo A Cristo Jesus Que você vai ser liberto Cante mais uma vez Desejando isso Se Cristo me libertar Verdadeiramente livre serei Se Cristo Se Cristo me libertar Verdadeiramente livre serei Abre o coração e cante para o Senhor Liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus Liberta-me, cante Liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus A imagem que me vem agora É de uma pessoa Com correntes nos pés Acorrentadas Na sua caminhada Você quer ir em direção a Deus? Mas existem correntes Nos seus pés E o Senhor está dizendo agora Como uma palavra de sabedoria Busque a confissão E essas correntes Serão quebradas Busque um sacerdote Se confesse E essas correntes Serão quebradas O Senhor está falando diretamente com você Que tem medo Da libertação Você está tão amarrado A situação que você vive A pessoa que você vive E você tem medo de se libertar Você está agora se questionando Diante de Deus Dizendo Senhor Mas como é que vai ser depois? E aqui vem uma palavra De segurança Para o Senhor Confie ao Senhor Toda a sua vida Confie Que a libertação Que o Senhor Já está operando em você E o seu coração Está desejoso Dessa libertação E Ele está operando É para um novo Que Deus vai realizar Na sua vida Você que diz Que esteve preso A esta pessoa Há tanto tempo E que agora Não há outra solução A não ser continuar Preso a esta pessoa O Senhor está dizendo A você Confie a sua vida Em mim A mim O teu futuro É grande O teu futuro É maravilhoso Nas mãos Do Senhor Você que está preso A situações De trabalho A situações De emprego Que na verdade Não estão favorecendo Os seus dons E os seus talentos Olha o que a palavra Do Senhor está dizendo Não jogue as pérolas Aos porcos Ou seja Os dons Que o Senhor te deu Aonde você não vai dar frutos Você não está dando frutos Nesse trabalho Você precisa abrir O seu coração Para que o Senhor Tem para você Você até tem Uma resposta financeira Boa Mas não tem Uma resposta Pessoal Interior Que lhe seja Satisfatória Não tenha medo Da libertação Não tenha medo Você que ficou anos Num relacionamento Num namoro E pensa que agora Estar com a pessoa Continuar com a pessoa É o caminho Não O caminho do Senhor Para você É outro Olhe para o Senhor Deixe-se libertar Do Senhor O Senhor Quer te libertar Mas é preciso Que você Se deixe libertar Que caia por terra Agora todos os medos Todas as inseguranças Todas as incertezas Que estão no seu coração Te impedindo De ser verdadeiramente Liberto por Jesus Pessoas acorrentadas Mas com Arrastando Muitas coisas Atrás de si Mas essas pessoas Com chaves Nas mãos E o Senhor Dizendo para você A chave está Nas suas mãos Você sabe O que tem que fazer Para se desprender Nessas coisas Cabe você Tomar essa decisão Hoje Se desprender Tudo aquilo Que tem tornado A tua vida pesada O teu caminhar Lento Pesado Cabe a você A chave Está Nas tuas mãos Toda Salete Rezando também Logo no começo Salete A gente sabe Que a porta É Cristo A imagem Que me vinha Salete Era de uma porta Mas no meio Da porta Como se tivesse Um recorte De uma silhueta De um homem Não era que a porta Estava aberta A entrada Era esta silhueta Mas você só passava Se você estivesse No formato Daquela entrada A porta é Cristo E o Senhor falava Em meu coração Para entrar Por esta porta É preciso se configurar A mim É preciso se configurar A Cristo E na maioria Das vezes Para se configurar A Cristo É preciso Deixar Abandonar Tirar as gordurinhas Tirar aquilo Que a gente vai Acumulando Que não nos Deixará Passar Porque não nos Não nos deixa Configurar A Cristo O Senhor está Te convidando Hoje A se configurar A Ele Como dizia São Paulo A imagem Do homem Perfeito Que é Cristo Mas para isso Nós precisamos Aderir a Cristo E renunciar Ao pecado Aderir Ao Cristo E renunciar A vida velha É um convite Para nós O Senhor O Senhor O Senhor liberta Pessoas Estão sendo Tomadas Por uma tentação Muito forte De tirar A própria vida Pessoas Que desistiram De viver Que ficam O tempo todo Pedindo para Deus E até para as pessoas Que reze Para eu morrer Diga comigo Se Cristo Me libertar Verdadeiramente Livre Serei Livre Desta depressão Diga comigo Livre Desta depressão Livre Desta depressão Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se Cristo Me libertar Se Cristo Me libertar Verdadeiramente Livre serei Verdadeiramente Livre De todo o espírito De morte De todo o espírito De morte De todo o espírito De angústia De todo o espírito De angústia De medo De medo Todo o espírito De pânico Todo o espírito De pânico Se Cristo Me libertar Se Cristo Me libertar Verdadeiramente Livre serei Verdadeiramente Livre serei Todas as armadilhas de Satanás. Meu irmão, minha irmã, o inimigo de Deus está na vida de muitas pessoas como sapos. A imagem que eu tinha eram de sapos, de rãs, como a tentação entrando numa infestação de coisas más e ruins que vem atacando a sua família. E o Senhor agora está libertando você. Mas é preciso que você se confesse. Não dá para viver vida cristã sem confissão. Sem se arrepender dos seus pecados. Claro, muitos estão impedidos de receber o sacramento da penitência. Mas você que pode se confessar e não vai se confessar, você abre portas para o inimigo entrar em sua vida. E às vezes não é com coisas muito grandes, não. São coisas pequenininhas que vão se infiltrando como carrapatos, entrando na sua vida conjugal, entrando na sua vida familiar, entrando na sua vida pessoal. Para você está tudo bem, mas não está. Porque a única forma de sermos libertos do pecado é Jesus Cristo. No sacramento da penitência. Não dá para você ir para a fila da comunhão com pecados mortais. Você está abrindo a porta para o inimigo quando você faz isso. Não dá para você ir para a fila da comunhão com ódio. Com ódio no coração. Sem perdoar ninguém. Não dá. Desculpa, mas é a palavra de Deus que nos ensina isso. Mas Jesus está aqui não para te condenar. Ele está aqui para te libertar.